O presidente do Uganda, Yoere Museveni, chefe de Estado do Ruanda, Paul Kagame, ia representar a República Democrática do Congo, Félix Chisakedi. Os líderes dos países africanos aterraram em Angola para, em conjunto com o governo angolano, comprometerem-se a não apoiar forças que destabilizam a região. No fim desta última sessão, de uma cimeira tripartida em Luanda, entre os três chefes de Estado e João Lourenço, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Manuel Augusto, leu um comunicado final onde admite que a cimeira resultou num acordo com o objetivo de dar passos para o caminho da paz, estabilidade e boa vizinhança entre países. Recebidos por João Lourenço, as partes comprometeram-se também a continuar o diálogo na busca de soluções pacíficas do pan-africanismo.